Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Onyx, trazendo pra vocês a continuação do playthrough de The Last of Us. Então vamos continuando aqui procurar os negócios. Um livro de arte cheio deles, sempre achei eles muito fofos, mas fadas não, elas me assustam. Jo tá ligando muito pra que ela fala, isso que é foda, que não deve ter nada, a gente veio daqui, então vamos ver aqui, uma casa. Deixa eu ver aqui, cheio, pronto, nós estamos mais cheio. Olha isso que é, videogame, friperama, o que você tá fazendo é? Você já jogou isso? Não, mas tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que tem uma personagem chamada Angel Knives. Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Brutal, mano? Eu nunca fui muito fã dessas coisas. Eu queria saber jogar. Ai meu Deus, canta muito, canta muito. Ai ai, vamos ver aqui em cima então. Aqui em cima deve estar fechado, tem uns bagulho aqui, mas está fechado mesmo. Vamos ver aqui que tem mais, fechou, bora ele, vamos ver se essa porta aqui abre. Não, nem essa. Ah, mano, que coceira na garganta velho. Evacuação. Hum, bora. Vamos ver para onde que nós vai aqui. Corre L, isso é muito lerno. Mandado de evacuação. Ok, bilhete. Foi mesmo. Uhum. Foi mesmo. É um bagulho ali. Fuck. Nossa. Não sei. Explodiu o bagulho. Mais uma armadilha do Bill. Uhum. Ok. Seu amigo é um paranoico, né? Vamo ver aqui Você está sendo gentil Ele... nos ajudou a trazer umas coisas pra cidade Ele sabe como achar coisas Espero que a gente não exploda tentando sair Olha onde pisa, você vai ficar bem Beleza, vamos continuar aqui Uma linha aqui Fique embaixo dele, com a cabeça abaixo vai ficar tudo bem Tá bom Você abaixa, você abaixa, você é louco Ok Mais coisa aqui For mais Aqui não tem nada O maluco explodiu aqui Opa Acho que sim Não ultrapasse Mas eu vou ultrapassar Oh Deus, quero ver quem vai me Proibir Quero ver quem vai me impedir Vai na frente Não é Pode ir Mais uma fresca mesmo aí Hum Não vê aqui Mais frecha Opa, achou um arco Olha isso Deixa eu usar Eu atiro muito bem com essa coisa Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo Podemos estar os dois armados Um cobre o outro Acho que não É É É Fazer o que né Se fosse eu Eu deixaria até Pra você me ajudar É pá Mas Ele não quer Pô Quero só ver se tem alguma coisa aqui embaixo Pra ficar aí Caralho Aparentemente não tem nada Aí dá pra subir por aqui Hummm Beleza Por que você já não sabe na frente hein Opa Ó A fumaça ainda tá longe mano Que isso Tá bom A gente já não passou por aqui É tudo igual E agora Pra pular Acho que a gente vai ter que pular ele Vai Caralho Aqui Fazer alguma coisa aqui Não Aqui também não Vai ficar cantando Será que tem madeira aqui Peraí Peraí Joe Peraí Joe Não é pra descer Não é pra pegar isso aqui Olha Podemos Usar isso Vamos Vamos usar A tábua então Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Fazer mais faca Kit médico Firmeza Deixa eu ver aqui Aqui Firmeza Deixa eu pegar aqui Vem 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 Pode vim Tô seguro Vem 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 Vamos experimentar isso Vem Quietinho Quietinho Não fala nada Escuta O Bill não é exatamente Um cara Muito estável Quando chegarmos lá Deixa que eu falo Entendeu? Eu entendi Isso tem que ficar claro Ele Ele não gosta muito de estranhos Tá bom O Bill é um cara legal Mas Ele precisa De um tempo Para conhecer você Hum Desce aqui Não tem nada Ah merda Desce Cuidado com o fio aqui Olha o fio Ué Porra O cara batendo ali É Eu acho que é exatamente ali que a gente tem que ir né Merda Olha isso Ai carai Quase que eu morri agora Eu vou ir aqui Foda-se O maluco fugiu Fiquei com medo Não Você vai entrar aí? Quero ver o que encontramos Você vai encontrar no corpo Quando eu tiver um ataque Fiquei com medo Não se preocupe Eu cuido disso E aí O bagulho está começando a ficar tenso agora Deixa eu ver Não escuto nada Acho que também Acho que também Mesmo se tiver mesmo Alguém aqui Nem ia aparecer né Pra ter aquele Suspense Cheio de roupa aqui Mas deve ser Deve ser esse Bill aí mesmo Ah caralho O louco Merda Nossa Essa coisa me assustou pra caramba Eu também Bom Já que estamos aqui Vamos fazer uma busca É Vamos fazer uma busca É Vamos fazer uma busca aqui Bilhete para o Rachel Vamos ver Saudades estão indo Porta em porta Forçando as pessoas para os ônibus Firmeza Você acha que eles se encontraram? Como é que eu vou saber? Bom Eu acho que sim O cara tava no banheiro aqui mano Pô chegando uma hora errada Vambora Vamos ver Não esquece de assistir TV Se quiser fica aí que eu vou ir lá Vamos sair logo daqui Acho que vai vir alguém mano Olha a sombra Perfeitinha mano Da hora Ali em cima do caminhão Olha ó Uma escada ali Uma cadeira Deve ser pra ir pra lá Mas como? Tem que meter um tiro ali Foi É encosta nela pra vocês verem Esse é um jeito de fazer O bosta Pressione Pra munição o que? O bosta Segure aí Deixa eu tocar a garrafa ali Vamos Bem melhor do que gastar munição né Tipo nem vai escutar o barulho da... De tiro nada É É Estar perto É É Cheio É Tô vendo em v Eu peguei você! O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser no contrapeso. Ok. Forte a corda e eu vou descer. Vamos, Elia. Rápido. Diz que chega alguma coisa. Está vindo. Rápido. Rápido. Estão vindo. Aaaaah. Caralho. Vai, 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 vai. Ali! Como é que dá? Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. aremos te ensinarem. Morre Porra, L Meu Deus do céu Ai, eu vou cair de cara Ai, eu vou cair Ai, eu fudei Vai, L Vai, L Você tá me fudendo aqui, L Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Sai, sai Sai de perto dela Sai de perto dela Sai de perto dela Sai de perto dela, seu viado Sai Cara, é tão ruim ver ele aponta a cabeça, mano Ah, sai Ai, vai L, vai L Eita, porra Sai Sai Ah, esse daí fudeu, sai Sai Sai, caiga, Joe Ai, meu Deus do céu Muito vesgo, cara Ah, morreu Ah, sim Ah, fu Não para de vir Eu tô tentando, velho Por que você não me ajuda Vai, 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 vai Ah, é rápido Me solta aí, L Não vai parar de vir Ai, fudeu Ai Ah, eu gosto vai ele vai ele vai 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 nossa isso foi por pouco ai carai a beleza deixa eu trocar de arma vai 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 troca essa bicha não vou deixar você me matar agora não na moral mesmo a séria mas em si vai ele vai 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 sobe a ele o que você o que você o que você está fazendo fica calmo fica de joelhos fica calmo tem alguma mordida não alguma coisa brotando droga eu estou limpo se eu vira algum para vira da puta terminou se eu terminei vocês entram na minha casa detonam as armadilhas quase quebram o meu braço bom quem é essa pirralha o que o cara está fazendo quem eu sou não é da sua conta estamos aqui porque você deve favores ao joel pode começar tirando isso eu devo favores ao joel isso é piada eu vou ser direto preciso de um carro é piada mesmo joel precisa de carro bom se eu tivesse um carro que é claro eu não tenho porque eu daria ele para você claro joel vai em frente pega meu carro aproveite pega comida também você parece que precisa de uma dieta escuta aqui sua merdinha eu preciso que você fique quieta tá bem qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto na verdade bill vale sim não importa porque eu não tenho um carro funcionando mas tem alguma cidade peças tem peças na cidade significa que poderia consertar um mas tá bem eu vou fazer isso vou precisar de alguns materiais estão do outro lado da cidade você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione mas depois disso não te devo nada tudo bem acho que vamos morrer em alguns dias mesmo beleza vamos lá a cidade inteira está cheio de armadilhas não me perco de vista seria difícil para com isso tá certo peguem todos os materiais que quiserem que possam ser úteis obrigado l veja se tem algo que possamos usar tudo bem vamos ver o mapa aqui então deixa eu ver não dá não dá não dá não dá não dá dá pra fazer vida deixa eu ver de volta aqui velocidade de montagem velocidade de montagem beleza vamos jogar um xadrezinho aqui bill você sabe jogar isso sei muito mal eu sempre quis aprender bob fischer não toque nesse tabuleiro bob quem deixa quieto opa tem uma porta aqui que eu não vi vamos ver o que tem aqui acho que ele mora aqui né bilhete munição cachaço carai deixa eu ver dá pra fazer melhoria por mesa então agora acho que a gente pode ir já né vamo lá crotilde l esqueci o nome não para de cantar um pouquinho manual de treinamento foco foco melhorado humm tá bom encontraram tudo? tudo bem é quase tudo é tá é vamos não deixem a porta aberta beleza temos que ir até o outro prédio subindo as escadas vamos só fique comigo não acredito que você concordou com essa palhaçada você devia ter deixado eles para trás não consigo te escutar ele é uma figura ver se não tem mais nada aqui vou dar uma olhada por aqui lá não tem nada hoje por aqui vai em frente pede o que quiser obrigado dá pra dormir aqui tá de boa não é não é é um trabalho só uma entrega é um trabalho só uma entrega é essa pirralha? foda-se também espero que você saiba o que está fazendo esse cara tá brincando pra onde vamos Bill meu outro esconderijo tá mais pra arsenal peraí achei que a gente ia consertar um carro nós Bill como eu disse eu nunca vou pra esse lado porque está cheio de infectados vamos precisar de mais tarde beleza cheio de coisinha aqui 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 não tem nada quer dizer vamos L não precisa ficar entrando em todo o quarto comigo opa um taco não quero trocar é esse bagulho aqui tá é boa vem L agora você pode vir pular aqui passei na tua frente Bill isso é um bosta aqui não tem nada shhh tem uma aqui dentro ah ah você não respondeu a minha pergunta ah o maluco preso achei que vocês eram inseparáveis tá ocupada claro ocupado parece tem problemas no paraíso é alguma coisa assim olha olha o que o cara fez beleza vamos pra onde porra porra for ali porra porra painful também porra pode para voce, trova ele! usaç aggressively!! uuuummmm não 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 caralho é terceira vez já que eu morro aqui sobe no carro ai nossa posso subir no carro sai o louco ae ela subiu também morre recarrega 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 sai 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 morreu legal eu acho que a bocorro ai louco vamos entre o outro concdat Ai, piado. Certo? F***. Você tem que verificar as barreiras de novo. Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando tudo isso. Sabe o que isso significa? Pegar todos os primeiros do armazenamento e arrastar a tampa com do resto. De novo. Então, ele vai levar você, viu? Show. Por aqui. O maluco, ela andando sozinho é f***, mano. Vê se não tem nada por aqui. Provável que não. Quase certeza que não. Eles vão dar uma olhada mesmo assim. Cadê a Helio? Cadê a Helio? Ah, não tem. Você deveria entender isso. O que que é isso? Nada. Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei. Eles não têm a chave. Ah, esse cara é f***, mano. Eu tô até vendo, galera. Você devia estar andando na frente, né, mano? É aqui. É no porão. Que isso. Mais bagaço. Ô, mano. Não é no porão? O que que você tá me seguindo, velho? Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, fecha a porta. Coragem. Ah, ah. Que? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel? Eu me viro, sozinha. Não. Olha, fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que até stopou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas, que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez. Uma pessoa de quem eu gostava. É, um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. E olha, não é assim, né? Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não. Mexa! Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Beleza. Pegamos uma escopeta aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o que o maluco tem, ó. Cadê? Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. É, eu conheço o seu trabalho. Nossa, eu vou guardar isso aí no bolso? Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana, uma caravana militar vai fazer a cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria suprindo com as coisas que eles deixam... Meses. Eles estavam passando. Foram atacados por uma horda de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Vamos fazer o bagulho aqui então. Eu não tenho essa ferramenta, né? Não sei o que que é. Então não dá pra mim fazer as outras melhorias ainda. Tem que achar logo esse bagulho aí pra mim fazer. Beleza. Vamos dar mais uma olhada por aqui. Parece que eu acho mais coisa. Nossa, achei a ferramenta. Eita, porra. Mas agora eu nem... Nem tenho mais bagaço louco ali pra mim fazer. Beleza. Não, pera aí. Deixa eu ver aqui. Cinco. Tá. Vamos ver se dá pra mim fazer. Eu não vi quanto que sobrou ali. Quarenta e um. Ah, dá pra fazer algum aqui. Vou fazer no que? Um revólver. Espingarda. Na escopeta. Ou cidade de saque. Vamos fazer no arco aqui. Beleza. Vamos ver. O maluco tá ali. Então a gente tem que ir pra lá. Acho que a gente vai sair lá pelo lugar que a gente entrou mesmo. Provavelmente. E agora, fi? Não, a gente vai sair por ali. Não mexe em nada. Recaro, eu não preciso dessa merda. Confia em mim. Você está cuidando dela, não é? Como um falcão. Caralho. Vamos ver aqui. Ela vai junto. Pensei que eu fosse ficar. Pedaço de tábua. Tá, beleza. Vamos lá, ele. Vamos ver aqui. Posso subir mais. Que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa pra conversar, esse é o lugar. Vamos lá, coragem. Vamos lá, coragem. Vamos lá. Vamos lá. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Ah, cara. Vamos. Você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Então, tá bom. Bom, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente continua, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa de avaliar aí, deixando seu comentário. Falar que os favoritos, se possível, pra ajudar na divulgação. Se não for inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Então, é isso aí. Valeu, falou e até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.